A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 9 a 17 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Como o Pai me amou, assim também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai E permaneço no seu amor Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena Este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando Já não vos chamo servos Pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor Eu vos chamo amigos Porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi do meu Pai Não fostes vós que me escolhestes Mas fui eu que vos escolhi E vos designei para índice para que produzais fruto E o vosso fruto permaneça O que então pedides ao Pai em meu nome Ele vou-lo concederá Isto é que vos ordeno Amai-vos uns aos outros Caríssimo irmão, caríssima irmã O tempo da Páscoa Colocou-nos em contato Primeiro com as aparições de Jesus ressuscitado Depois Fomos conduzidos, ajudados pelas orações da igreja E pelas leituras da palavra A meditar sobre os sacramentos Neste núcleo em que nos encontramos Do tempo pascal Nós refletimos e conhecemos mais de perto O que é a igreja Daqui a poucos dias Tudo vai se encaminhar Para prepararmos A vinda do Espírito Santo A ascensão de Jesus E a vinda do Espírito Santo Este domingo Quero pedir-lhes que reflitam comigo Sobre uma realidade muito importante Nosso Senhor Nosso Senhor diz Que Ele quer que nós tenhamos A alegria Plena A alegria Completa Eu Vos disse isso Para que a minha alegria esteja em vós E a vossa alegria seja plena Sempre me ocorreu dentro do coração A afirmação E quero compartilhar com você Mais uma vez A fé A religião Não foram realidades Inventadas por Deus Ou quem quer que seja Para nos controlar Para nos frear Não Deus nos quer Felizes Alegres Deus quer que nós Estendamos Ao máximo Ao tamanho da eternidade A nossa realização E a nossa felicidade Não é verdade Não é verdade Que seja melhor o egoísmo Do que o amor Quem é egoísta Quem odeia Quem inveja Quem trama o mal contra os outros Torna-se uma pessoa infeliz A alegria autêntica e verdadeira Só pode vir de dentro Só pode vir de dentro Da nossa comunhão com Deus E a nossa disposição E a nossa disposição de comunhão com o próximo Penso que é hora de nós Trabalharmos Para que essa alegria verdadeira Esteja em nós Dentro do coração E ao mesmo tempo Se transmita A todas as outras pessoas É a nossa proposta de vivência Para este domingo É a nossa proposta de vivência E a nossa proposta de vivência